Música Modelo, hoje a gente teve a apresentação na pesquisa de atratividade das sub-regiões do estado de São Paulo aqui no ConstruBR. Qual a importância dessa pesquisa e como você a avalia? A importância dessa pesquisa é fundamental para que o nosso setor possa ser mais assertivo nesse grande estado que é o estado de São Paulo. E com isso subsidiar os desenvolvedores locais das atividades imobiliárias com mais assertividade. Então é uma pesquisa que tem que ter continuidade e o Sinduscom tem que continuar apoiando junto com a parceria com a Deloitte. Uma das coisas que você destacou no seu debate é a importância do parceiro local para o investidor que vem de fora. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O investimento imobiliário tem uma característica muito forte de conhecimento do local. Então quem sabe o que deve ser feito, onde deve ser feito de produto imobiliário é quem vive a cidade. Desta forma, esses dados vão ajudar que o próprio produtor local tenha mais assertividade e criar oportunidade para investidores mesmo do mercado imobiliário e de outros locais que investam com parceiros locais. Eu acho que é isso que é importante. Só para finalizar, qual é o próximo passo da pesquisa? Ela foi lançada hoje, tem alguns dados já preliminares. O Sinduscom pretende levar isso adiante? O Sinduscom, muito junto com a vice-presidência do interior, vai continuar desenvolvendo essa pesquisa de forma contínua. De forma que o ano que vem, com certeza, teremos um prato muito mais cheio de bondados. TV Sinduscom conversou com o vice-presidente imobiliário do Sinduscom São Paulo, Odair Senra. Essa e outras entrevistas realizadas no ConstruBR 2016, você encontra no site www.sinduscomsp.com.br